PCG é a prensa compactadora giratória ou o compactador giratório superpave. Esse é um ensaio que visa a determinação do teor ótimo do ligante, assim como é a metodologia Marshall. Mas diferentemente da metodologia Marshall, a PCG tem uma forma de compactar a mistura asfáltica em laboratório o mais próximo possível que acontece em campo. Porque na metodologia Marshall a compactação é feita por impacto. Quem conhece o compactador Marshall sabe que são realizados golpes com a carga na vertical descendo a uma determinada altura com certo peso e vai fazer a compactação da minha mistura asfáltica do meu corpo de prova de forma por impacto. Já na PCG ela é feita da forma de giros por amassamento. Então se tem um corpo de prova com material, amostra com material, se aplica uma força, só que essa força ela vai sendo aplicada por giros. O corpo de prova vai girando a um certo ângulo e assim a gente não vai ter só a força verticalmente. Nós vamos ter a força decomposta em tangencialmente. Então nós temos uma aplicação, uma compactação, um arranjo dos grãos mais próximo do que acontece em campo. Entretanto, esse ensaio é feito para determinar esse teor de ligante ótimo. Entretanto, aqui no Brasil a gente ainda não tem uma norma para fazer essa compactação, essa dosagem da mistura asfáltica pela PCG. Mas nós já temos a norma 178 barra 2018, que tem o procedimento de compactação utilizando a PCG para realizar os ensaios de performance mecânica, como fadiga, principalmente o de deformação permanente, resistência à tração e módulo de resiliência. Então aqui no Brasil nós já temos uma norma, a norma do DENIT, 178 barra 2018, que a gente pode realizar essa compactação utilizando o compactador giratório para realizar então os ensaios de performance mecânica das nossas misturas asfálticas.